Eleição simulada Movimento Escola Pública em Goiânia. TJGO é destaque nacional no cadastramento de presos. TJGO entrega suplementos alimentares para uma instituição. No quadro Justiça em Foco vamos receber o juiz Felipe Moraes da comarca de Quirinópolis. Não saia daí porque essa edição da Agenda Judiciária já está no ar. O Agenda Judiciária começa mostrando para você que depois de uma crise no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, no início deste ano, o TJGO resolveu tomar algumas medidas com foco na melhoria do sistema. Acompanhe. No primeiro dia de 2018, detentos do regime semiaberto fizeram uma rebelião no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Nove presos morreram e 14 ficaram feridos. O motivo teria sido uma briga entre facções criminosas. Preocupada com a situação dos presos, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, veio à Goiânia para discutir os problemas no sistema prisional do Estado. A partir de então, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás iniciou uma série de ações para melhorar a questão prisional no que diz respeito ao judiciário. Tratamos de implantar força-tarefa. A vara de execução penal, onde teve a rebelião, que é a do semiaberto, o livramento, ela estava realmente bastante sobrecarregada, em torno de quase 9 mil processos. Então, nós convocamos 19 magistrados e fizemos força-tarefa para a realização de algumas audiências, que seria para análise de possível concessão de benefício ou até regressão de pena. Foram feitas decisões, uma quantitativa muito grande de decisões. Fizemos também um trabalho que foi de organização e gestão da escrivania. Fizemos mutirão para cálculo de pena, atualização dessas penas, o cadastramento dos presos. Durante a força-tarefa executada nas varas de execução penal, foram realizadas 559 audiências. Dentro das escrivanias, processos foram analisados, petições juntadas e cálculos de penas realizados. 16 magistrados e 19 servidores fizeram parte do mutirão. A estrutura judiciária e penitenciária também foi alterada. E naquela época dos eventos de janeiro, era uma vara só de execução penal, por semiaberto e aberto, e também o livramento condicional. E uma das consequências foi porque hoje nós temos duas varas de execução penal, a segunda vara e a sétima vara criminal, em que tem competência concorrente nos regimes semiaberto e aberto. Esse aspecto foi uma resposta rápida que o tribunal teve sobre a realidade do número de processos de execução. Foi uma das respostas. Nós temos ainda pendente algumas outras, como a própria criação do setor de liquidação de penas, que vai dar uma agilidade bem maior nos cálculos de pena para efeito de perspectiva, de benefício, de livramento condicional, remissão, detração e todos os direitos subjetivos que assistem aos apenados. A rotina dos reeducandos do sistema semiaberto também foi alterada. Antes, eles tinham a liberdade durante o dia e retornavam para o regime fechado no período noturno. Agora, aquele detento que consegue um emprego fora é monitorado por uma tornozeleira eletrônica e tem o direito de dormir em casa. Exemplo disso são os trabalhadores do projeto Recuperando Pessoas e Parques em parceria com a Prefeitura de Goiânia. Antes, no regime fechado, a gente via a família só dia de domingo, que era o dia de visita. Hoje, graças a Deus, a gente foi para o Semeaberto e conseguimos esse emprego. A gente está posando em casa, saímos cedo de casa e viemos para o serviço. Daqui, a gente sai e vai direto para a nossa casa, ficar junto com a nossa família, que fica bem melhor. Sair daqui e ir para o regime fechado ainda, porque o Semeaberto não deixa de ser um regime fechado. Mesmo se a gente sai para a rua durante o dia, mas a gente só vem para trabalhar. Mas, graças a Deus, nós conseguimos, a juíza, todos que estão junto conosco aí, que conseguiu isso para a gente, conseguiu para a gente permanecer em casa no horário que a gente não estamos trabalhando. O bom relacionamento entre o Judiciário e o Executivo ajudou nas melhorias para o sistema penitenciário goiano, que hoje se tornou referência para outros estados brasileiros. O chefe do Judiciário goiano não mediu esforços para apresentar um resultado positivo ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Hoje, depois dos trabalhos desempenhados, o presidente do TJGO, o desembargador Gilberto Marques Filho, está satisfeito com os efeitos apresentados. Um trabalho árduo, mas de muita satisfação para todos nós aqui envolvidos e principalmente para a nossa ministra, que era isso que ela queria, resultado. Não ser questionada e não saber dizer quantos presos tem no estado tal, estado outro, ou no Brasil. Ela queria isso, poder dizer com o peito cheio, falar que são tantos mil presos que nós temos na situação de condenado, na situação provisória. Enfim, ela tem esses dados hoje. Então, isso é muito bom. Dá uma sensação de justiça mesmo, de justiça realizada, de justiça atuante. Então, isso que nós fomos parceiros dela, fomos uma pessoa que até a motivou, incentivou e servimos, de certa forma, até como modelo para os demais estados. O TJGO entregou 1.500 latas de suplemento alimentar para a Vila São Contolengo, em Trindade. Acompanhe como foi essa entrega. Foi com muita alegria e música que os moradores da Vila São Contolengo, em Trindade, receberam a equipe do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Música A instituição filantrópica atualmente atende, em média, 360 pacientes internos com deficiências múltiplas, buscando melhor qualidade de vida, reabilitação e recuperação social. Nos últimos meses, houve uma queda nas doações. Essa diminuição tem dificultado ainda mais os trabalhos dos servidores. A coisa mais difícil para a Vila é o custeio. O custeio a gente não tem uma verba específica para ele. E essas doações que a gente recebe durante o ano todo, é o que supre a Vila. Então, as nossas necessidades são grandes, as despesas são imensas, e toda doação é muito bem-vinda. Durante três meses, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou uma campanha de doação de mucilom, o suplemento alimentar mais consumido dentro da instituição. Foram entregues mais de 1.500 latas, que vai ajudar na dieta dos internos. Diariamente, são realizadas 2.890 refeições. Quem precisa desse apoio, agradeceu as doações. A estrutura aqui é boa, mas para essa estrutura continuar, a doação não pode parar. A amizade não se compra, se conquista. Obrigado e valeu. E agora chegou a hora de conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. Filha de homem que morreu ao cair de moto em buraco na rua, receberá pensão provisória. Uma menor garantiu o direito de receber pensão do município de Jataí pela morte do pai. Ele morreu em virtude de acidente de moto causado por um grande buraco em via pública e que estava sem iluminação e sinalização. A decisão é da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que por unanimidade seguiu o voto do relator, juiz substituto em segundo grau, Wilson Safatles Fayad. O município é condenado a indenizar mulher que teve o carro atingido por árvore e ficou presa nas ferragens. O município de Pirinópolis foi condenado a pagar R$ 10 mil a Patrícia Ribeiro Damasceno a título de indenização por danos morais em razão dela ter tido seu veículo atingido por uma árvore enquanto estava estacionado em via pública e também por ter ficado presa nas ferragens do automóvel. A decisão é do juiz Sebastião José da Silva, da comarca de Pirinópolis. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O Agenda Judiciária já está de volta e agora você vai acompanhar o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe o doutor Felipe Moraes, ele que é da vara criminal lá de Pirinópolis. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor e começar perguntando como é que tem sido a realidade lá em Pirinópolis, se está um pouquinho diferente de todas as comarcas do Estado. Poderia dizer que infelizmente, assim como em toda a execução penal do Brasil e do Estado de Goiás, a execução penal de Pirinópolis enfrenta diversos, diversas intempéries, diversas dificuldades, mas também, como em todo o Brasil e em todas as cidades de Goiás, os juízes, o Ministério Público, os órgãos de execução, vêm se empenhando para contornar os problemas diários e entregar uma melhor prestação judicial à sociedade, inclusive uma maior segurança pública. Doutor, o que o senhor deve a esses juízes estarem tendo esse empenho? Porque a gente tem visto que não só, Lara, a gente sabe que na comarca do senhor, o senhor tem essa iniciativa, mas em outras comarcas do Estado, até fora de Goiás, os juízes têm tomado essa iniciativa. Por quê? A gente sabe que a execução penal, que ao longo dos tempos foi um ramo do direito, foi esquecido, tanto pelo Poder Executivo, por outras autoridades, e chegou-se um momento de tamanha precariedade que os juízes, os aplicadores da lei tiveram que se reinventar e criar novas soluções aos problemas que são apresentados na prática. Em vista disso, da precariedade do sistema, da falta de investimentos e da crescente criminalidade, e hoje em dia, isso não é novidade para ninguém, do maior foco das facções criminosas estarem dentro dos presídios, os juízes tiveram que se reinventar e criar mecanismos, ao menos para minimizar os entraves da execução penal. E, doutor, hoje quais são as principais demandas processuais lá dentro da vara criminal? A vara criminal de Quirinópolis, a exemplo do que acontece também, são os índices de maior incidência no Brasil, as maiores prisões, as maiores ocorrências, estão relacionadas a crimes contra o patrimônio, dentre eles o furto e, infelizmente, o roubo, que é um crime que é cometido mediante grave ameaça ou violência, e o tráfico de drogas. Doutor, o senhor fez esse panorama geral de todos os magistrados, não só de Goiás, como de todo o Brasil, e o que o senhor tem feito específico lá na Comarca de Quirinópolis que tem tentado amenizar esses problemas que o sistema penitenciário tem enfrentado? A Comarca de Quirinópolis, em apoio ao Ministério Público, ao Conselho da Comunidade, ao AB, a gente desenvolveu projetos em todas as áreas, em todos os regimes de execução penal, tanto regime fechado, quanto regime semiaberto, quanto regime aberto, e também nas penas restritivas de direito, que a gente parte de duas premissas. A primeira é dar um tratamento humanizado ao detento, e a segunda é criar maiores responsabilidades, ou seja, não se resolve o problema da execução penal, isso é uma política que vem sendo adotada, que, ao meu ver, ela é um pouco equivocada, que é só facilitar a situação do reeducando. É necessário que o reeducando tenha, sim, um tratamento condigno, a gente sabe que isso é desrespeitado também, nos quatro casos do Brasil, mas também é importante que o reeducando tenha maiores responsabilidades. Dentre elas, eu posso citar o trabalho. Não se cobra trabalho do reeducando, o que, ao meu ver, é um equívoco, porque o trabalho é uma das maiores formas de ressocialização, você tira o tempo livre do reeducando, a gente sabe que o tempo livre é um ditado que pode ser aplicado, por mais que pareça um jargão, ele é verdadeiro, cabeça vazia, oficina no diabo, fazer com que ele produza. E mesmo que isso não vá tirá-lo da criminalidade, ao menos que a sociedade tenha algum benefício com a prisão daquele reeducando que ele produza em prol da sociedade. Doutor, exemplo disso, a gente pode citar alguns trabalhos que são parcerias que são feitas para ele continuar trabalhando dentro da penitenciária lá de Crinópolis. Sim. Lá em Crinópolis, a gente tem, vou citar aqui dois exemplos, os reeducandos, e aí não toda a massa carcerária, o que é um problema a ser vencido, a gente não consegue colocar que todos os presos trabalhem, não deixa de ser uma vontade da execução penal, a gente não tem estrutura para isso, mas a gente consegue que parcela da população carcerária, por exemplo, trabalhe fabricando tijolos, a gente tem uma fábrica de tijolos dentro do estabelecimento prisional, estes tijolos são utilizados no próprio estabelecimento prisional, inclusive já criamos uma unidade nova dentro do estabelecimento prisional que foi totalmente realizada, desde os primeiros tijolos até a finalização pelos próprios reeducandos. Temos também no presídio de Crinópolis, que está se reiniciando agora, é uma confecção, onde os detentos fazem camisetas, inclusive farão, isso já está em realização, farão os uniformes para eles mesmos, para que eles usam os uniformes, e é muito importante, as pessoas acham que o preso utilizar o uniforme seria mais um benefício que estaria se dando à massa carcerária. Não deixa de ser uma questão de higiene, e isso é muito bom e que seja bom para eles. Mas isso também é uma forma de maior controle sobre o reeducando, uma forma de padronização. Por exemplo, um dos grandes problemas que a gente tem no estado de Goiás é a entrada de aparelhos celulares, de droga, de armas, através do que a gente chama de cobal. Como o estado não fornece todos os utensílios do reeducando, a exemplo das vestimentas, é permitido que uma vez por semana os familiares se dirijam ao estabelecimento prisional e lá entreguem aos agentes prisionais que passarão, por exemplo, as vestimentas aos reeducandos. Neste momento, é um momento de grande ingresso de objetos ilícitos dentro do presídio. Com a padronização, havendo o estabelecimento de uniformes para os reeducandos, essa troca de levar vestimentas para eles já para de ocorrer, o que impede ou ao menos minimiza a quantidade de substâncias entorpecentes e armas, enfim, outros objetos ilícitos dentro do estabelecimento prisional. Esses são os projetos que o senhor tem falado para quem está dentro do regime fechado. Mas também existem os projetos do semiaberto, como o senhor havia falado. Como que tem funcionado esse projeto fora para quem já está em liberdade, pelo menos provisória? O regime semiaberto lá em Quirinópolis, hoje, ele é cumprido da seguinte forma, e eu até gostaria de adiantar que é um regime extremamente gravoso em relação ao que a gente vê nas demais comarcas. Em Quirinópolis, quem cumpre pena no regime semiaberto precisa pernoitar no estabelecimento prisional e também utiliza a tornozeleira eletrônica. Então, são duas responsabilidades. Dormir no estabelecimento prisional e utilizar a tornozeleira eletrônica. A partir de determinado momento, quem tiver rigorosamente em dia com a execução penal, ou seja, não apresentar nenhuma falha no pernoite e não tiver desrespeitando os limites da tornozeleira, poderá pernoitar na sua residência. Independentemente disso, eles precisam trabalhar e aí são trabalhos que ocorrem, por exemplo, em ONGs, para a prefeitura, fazendo plantações, ajudando as crianças carentes. Eles trabalham, por exemplo, em hortas, fabricando artesanato, fabricando também investimentas e outros construindo para que parte do trabalho deles seja revestido em pó da sociedade. Então, parte desse trabalho é revertido para a sociedade e eles, além de ganhar a sociedade, o que esses reeducandos eles ganham fazendo esse trabalho? Há uma remissão de pena? Há um salário pago a eles? Os reeducandos que trabalham, primeiro, a remissão de pena, expressa a exposição legal, quem trabalha consegue diminuir, cada três dias de trabalho diminui um dia de pena. E eles também podem, aos finais de semana, o regime seria da seguinte forma, entra no estabelecimento prisional às 20 horas de sexta-feira e sai, então, somente na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Quem trabalha, aos finais de semana, tem a possibilidade de entrar às sextas-feiras às 20 horas, trabalha aos sábados de manhã, ao sábado à tarde e à noite podem ficar com os familiares, retornando ao estabelecimento prisional somente sábado à noite e domingo também eles podem sair de manhã retornando somente domingo à noite. Além da oportunidade de ter esse dinheiro, é um momento de ter também um contato maior com a família, né? É um momento de ter um maior contato com a família, o que é muito importante, se eu pudesse citar duas vertentes que conseguem otimizar a ressocialização, é o trabalho e a outra vertente é o contrato próximo com os familiares e, além disso, como eles ficam fora do estabelecimento prisional, eles gastam menos dinheiro de Estado. A gente sabe que o Estado gasta muito dinheiro com aquele detento ou com aquele reeducando que está incerto no estabelecimento prisional com comida, enfim, com outras necessidades. Tá, Sérgio. Então, Felipe, quero agradecer a participação do senhor. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco que a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a agenda judiciária está de volta. Estamos de volta e você acompanha agora os concursos disponíveis para a área jurídica. A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás divulgou o edital do concurso público para preencher 100 vagas de delegado de polícia civil. O salário inicial é de R$ 19 mil. As inscrições poderão ser feitas pela internet entre os dias 12 de junho e o dia 11 de julho por meio do site www.nucleodeseleção.org.br Uma eleição simulada movimentou uma escola no setor Eldorado Oeste em Goiânia. A iniciativa é do Tribunal Regional Eleitoral. Confira. A animação na fila para votação era grande. Cada um segurava o título de eleitor e conversava com os colegas sobre a expectativa para usar a urna eletrônica. Um a um, eles vão entrando aqui na sala da votação, entregam o título de eleitor e depois sentam lá na urna para poder votar. A eleição aqui é levada tão a sério que o cinegrafista levou até bronca para se afastar para garantir o sigilo do voto deles. Os estudantes de 12 a 15 anos da Escola Municipal Nara Rezende de Amorim no setor Eldorado em Goiânia participaram do projeto Eleitor do Futuro desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, o TRE. O intuito é formar em parceria com as escolas cidadãos conscientes e preparados para participar da vida política. Cinco partidos políticos foram criados pelos estudantes que além de se candidatar a prefeitos criaram propostas e realizaram debates. Eu vi assim, eu falei, vou tentar se candidatar para você que eu ganho e tentar fazer umas propostas melhores para o nosso bairro para melhorar a vida da escola e algumas da escola. Algumas coisas da escola. A expectativa dos políticos mirins era grande. Passando nós passou na sala para poder falar para as pessoas votarem a gente, falou nossas propostas. Uma das professoras que desenvolveram o projeto na escola foi a Mayara. Ela conta que o primeiro passo foi fazer um questionário para saber que ideia os estudantes faziam das eleições. Depois de trabalhar conceitos como democracia, clientelismo e eleições em sala de aula, ela conta que os conceitos dos estudantes mudaram muito. A gente até expôs algumas das respostas deles depois sobre a questão de vender o voto e eles perceberam que isso é crime, que isso não deve ser feito, que eles têm que votar com consciência porque o voto deles é extremamente importante, que eles têm que saber escolher os candidatos, analisar as propostas. Agora ela acredita que os estudantes estão preparados para exercer o direito ao voto. Muitos acham que as decisões vêm de cima para baixo e não percebem que a mudança está nas mãos da população. Então eu acho importante porque esses estudantes nas eleições de 2022 já vão votar. E as atividades deram certo. O que não faltou na escolha do candidato pela Nayara foi a preocupação com a comunidade. Foi a proposta de melhorar o nosso bairro, o saneamento, a iluminação, já até melhorou um pouco aqui no Parque Adorado Oeste. A nossa vai ter asfaltado aqui na porta da escola, ali, porque é cheio de terra, nossa casa suja todinha, todos os dias. Além de ter aprendido como é o ritual da votação, ela aprendeu também o poder do voto. Foi muito bom ter votado. Uma experiência porque esperar até chegar a 16 anos ia demorar muito. A votação foi acompanhada pela equipe do TREGO. O juiz, diretor da escola judiciária eleitoral, conta que o projeto é a menina dos olhos do tribunal. A partir do momento que eles estão conscientes, eles vão passar a verificar as propostas e projetos dos políticos e também fiscalizar os pais. Nós não temos dúvidas que para um Brasil melhor, nós temos que conscientizar esses jovens. O projeto tem expectativa de crescimento. A ideia é que os eleitores passem, de fato, a colaborar com a vida política. A ideia do projeto completo é fazer com que esses meninos que se habilitaram a ser candidatos, apresentaram as propostas das suas comunidades para os próprios colegas, que eles possam, em um nível mais oficial, receberem, no momento posterior ao momento da eleição, a diplomação pelo próprio TRE, nos modos como acontece em uma eleição oficial. Em um momento posterior, através de parcerias com o poder executivo, com o poder legislativo, o poder judiciário apresentar essas crianças e esses adolescentes a essas instituições para que eles possam ali exercer de uma maneira mais ativa seu papel de cidadão. Não só como um teatro, mas realmente como um porta-voz das demandas de sua comunidade. As obras do TJGO continuam em ritmo acelerado. O presidente do TJGO foi até lá conferir de perto. Acompanhe. Foram visitadas as obras de reforma do Poder Judiciário de Goiás e de construção do estacionamento vertical localizados no setor oeste, em Goiânia. A diretora-geral do TJGO, a parecida auxiliadora Magalhães Santos, e o diretor de obras do TJGO, Luiz Cláudio Dias Ferreira, acompanharam o presidente, desembargador Gilberto Marques Filho. Bom, e fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Boa semana e eu te espero na próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto